Hoje, Mundo Business vai te mostrar a força do agronegócio capixaba. A produção agrícola gerou mais de 19 bilhões de reais aos agricultores do Espírito Santo em 2022. O café conilon foi responsável por mais da metade desse valor, 8 bilhões e 300 milhões de reais. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil e o maior produtor de café conilon. No norte do estado, em São Gabriel da Palha, fica a maior cooperativa de conilon do país. A Cobriel recebeu mais de 2 milhões de sacas no ano passado, 33% a mais do que em 2021. Em 2020 e 2021, o faturamento da cooperativa cresceu 110% e chegou a quase 2 bilhões de reais em 2022. No sul do estado, em Dores do Rio Preto, está localizada uma das maiores empresas exportadoras de café do país. A TPJ Cafés Especiais compra café arábica de produtores do Espírito Santo e de Minas Gerais, principalmente da região do Caparaó, que revende no mercado brasileiro ou no exterior. 1 milhão e meio de sacas são negociadas por safra. Somente as exportações movimentaram mais de 1 bilhão de reais no ano passado. Em Linhares, na região norte, se destacam os cultivos de mamão e de amêndoas de cacau. A produção foi de 8 mil toneladas, que geraram 93 milhões de reais em 2022. Parte dessa produção acontece na fazenda Dedo de Deus, da Cacau Show. A propriedade foi adquirida em 2013 pela companhia. E a produção da fazenda São Luís, também de Linhares, já foi considerada uma das melhores do mundo no Salão do Chocolate de Paris, o Oscar do Chocolate. Marataísas, no litoral sul do estado, é o maior produtor de abacaxis do Espírito Santo. Em 2022, foram colhidas mais de 50 mil toneladas da fruta no município. 79 milhões de reais foi o valor da produção. Amanhã, Mundo Business vai te mostrar os projetos de ampliação e de construção de portos no Espírito Santo.